Olá, eu sou Rafael Tepedino, eu sou carioca, tenho 31 anos, me formei em Comunicação Social pela PUC-Rio. Eu já trabalhei em agência de publicidade, já trabalhei com cinema e adoro trabalhar com cinema, mas hoje o meu foco principal é em construir imagens de moda. Então, gente, eu trabalho com moda, mas eu não sei como fazer uma roupa. O meu trabalho, ele vem depois que a roupa já está pronta. Então, o que eu tenho que fazer é basicamente compreender como é a melhor forma de contar uma história através da moda. Eu construo as imagens, eu penso num conceito, eu direciono todos os profissionais envolvidos, os modelos, fotógrafos, stylists, para que a gente construa uma imagem que esteja conectada com os pensamentos que circulam entre as pessoas naquele momento, que esteja conectado com o que as pessoas querem viver, que esteja conectado com o que as pessoas querem sonhar. E aí que entra um dos maiores desafios hoje, que é como criar uma imagem de moda que esteja conectada com os ideais de sustentabilidade. Como criar uma imagem de moda que esteja conectada com ideias que circulam na sociedade, como diversidade racial, diversidade de corpos, de gênero. A moda hoje vive uma revolução. Todo mundo precisa estar representado dentro da imagem de moda. Quem não acompanhar esse movimento vai ficar atrasado. A gente precisa mais do que nunca de uma nova geração de profissionais que estejam conectados com essas ideias. E que assim a gente possa construir junto uma nova imagem, uma nova forma de poder sonhar. Todo mundo tem que sonhar. Ninguém pode ficar de fora. Quando a gente fala em tendência, muita gente tem preconceito, porque é um assunto que pode soar muito superficial. E sim, é um assunto que foi abordado com superficialidade por muita gente e ainda é tratado dessa forma. Mas as tendências, elas são um reflexo dos pensamentos que circulam dentro da sociedade. Analisar as tendências e compreendê-las é uma forma da gente ler o que está acontecendo nas pessoas ao nosso redor. Quem trabalha com tendências é um bom observador do presente, que sabe ler e interpretar sinais de mudanças e, com base neles, apurar o que vai acontecer no futuro. E você, sabe o que vai acontecer no futuro? Infelizmente, ninguém sabe a resposta para essa pergunta. Mas a gente pode fazer um exercício aqui. Bom, durante a pandemia, muita gente ficou preso dentro de casa. Então, teve gente que se espiritualizou, teve gente que se politizou, teve gente que não parou de cozinhar, teve gente que não saiu do seu lar e ficou ainda mais viciado em meme. Teve gente que fez isso tudo e teve gente que não conseguiu fazer nada disso, porque tinha filho em casa, tinha que trabalhar. Então, no fim das contas, essa experiência coletiva que a gente acabou de viver e está vivendo, ela é traçada por jornadas muito individualizadas. Não é de se surpreender que estamos vivendo um momento em que as ideias estão muito polarizadas. Então, o resultado desse comportamento todo dentro da moda aponta para vários caminhos diferentes. Tem as pessoas que estão viciadas em usar pijama dentro de casa, que vão ficar buscando, então, uma roupa mais confortável. Tem gente que, morrendo de medo do coronavírus, começou a usar roupa muito prática, que traga algum tipo de segurança, que seja fácil de lavar. Teve gente que gosta de trabalho manual e começou a pegar roupa antiga dentro de casa, fazer tie-dye, então começa a querer usar mais roupa colorida. Existem várias tendências que a gente pode encontrar a partir dos nossos comportamentos. Mas aqui eu quero focar em umas tendências que são mais profundas, mais interessantes. São urgências que a gente precisa resolver na nossa sociedade. E, para isso, a gente precisa de ações que vão muito além da moda. Pausa aqui para um cafezinho. Uma delas é a sustentabilidade. A moda está muito distante ainda de um ideal sustentável. A indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo. Tem quem conteste esses dados, mas a verdade é que o impacto da moda para a natureza é incalculável. O poliéster é poluente, a viscose é poluente, a tintura índigo é muito poluente. Até o algodão, que é uma coisa que é plantada, precisa de muito agrotóxico para conseguir ser cultivado. Olha esse dado. 24% dos pesticidas usados no mundo são em plantações de algodão. É como colaborar com o meio ambiente dentro do universo da moda. Você pode ver o documentário The True Cost, que está no Netflix disponível, que fala sobre todos esses problemas, mas ele também aponta algumas soluções. O primeiro passo é comprar menos, né? O armário das pessoas está abarrotado de roupa. E as nossas compras têm que começar a ser mais inteligentes. Por exemplo, você pode começar a comprar mais em brechó. Essa camisa mesmo eu comprei num brechó. Ou então, você pode escolher marcas que têm um trabalho manual mais presente, que você sabe que foi uma coisa mais artesanal. Então, tem um valor ali agregado, extra. Ou então, você pode escolher marcas que estejam conectadas com esses ideais de meio ambiente e sustentabilidade. Também, você pode cobrar das marcas que você gosta para que elas comecem a pensar dessa forma. Esse é o único jeito possível para que o nosso consumo seja mais consciente. E você, que quer comprar uma camisa tie-dye nova, por que você não tenta fazer numa camisa antiga que você tem dentro do armário? Na minha experiência de trabalho, quando eu vou construir uma imagem de moda, eu penso muito em cenografia. E a gente manda fazer muita coisa, né? Com novos materiais. E quando olha no fim do dia, é um monte de coisa que foi construída que não vai ter mais uso. Então, uma preocupação que eu tenho é que essas cenografias, elas possam se transformar em novas coisas no futuro. Então, você pode ver, por exemplo, esse ovo, que foi feito de isopor. Ele, em outro trabalho, se transformou nesse tubarão. Eu adicionei outros materiais para construir esse tubarão. E depois, esse tubarão, ele foi remodelado e virou essa estátua. Então, se a gente é consciente das nossas ações, a gente pode reduzir o nosso impacto, reduzir o nosso lixo. Isso é muito importante para que a gente possa continuar caminhando num planeta saudável. A questão da diversidade racial e do Black Lives Matter foi um dos assuntos mais importantes falados nesse ano. E a moda, sendo esse catalisador de pensamentos e comportamentos, não podia deixar de sentir esse impacto. Quando a gente fala de diversidade racial dentro da moda, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a quantidade de modelos negros que existem dentro das imagens de moda. Ué, se 54% da população brasileira é negra, por que a gente vê muito mais gente branca dentro das campanhas e dos desfiles? E os indígenas que chegaram aqui no Brasil muito antes dos brancos ou dos negros, cadê essa representatividade? Existe uma lacuna nesse sentido dentro da indústria da moda. E não só na moda, mas em todas as indústrias. Mas eu acredito que a moda tem uma responsabilidade social dentro desse assunto, porque ela é uma das forças que aponta novos comportamentos para o futuro. Então, através dela, a gente pode colaborar com o antirracismo. E quando a gente fala de diversidade dentro da moda, a gente tem que ir bem além dos modelos, né? Estilistas, fotógrafos, diretores criativos. Eu tenho convicção de quando existir uma verdadeira diversidade dentro das equipes que trabalham, a gente vai ter uma força criativa e uma força de qualidade nunca vistas antes. Porque as melhores ideias sempre vêm de processos colaborativos. E mais, quando a gente fala em diversidade, a gente tem que ir além da cor da pele. Nessa nova fase, a moda deve convidar todo mundo para expressar a sua beleza, a sua identidade, a sua personalidade. E assim, vamos todos evoluir juntos. Nós precisamos quebrar com os padrões de beleza. Você pode ser linda, lindo ou linde com qualquer corpo, com qualquer peso, com qualquer cor de pele, com qualquer cabelo. Vamos aprender a aceitar as diferenças e a celebrá-las, sempre com respeito. Espero que vocês tenham gostado da minha fala. Se alguém quiser entrar em contato, tirar uma dúvida ou qualquer assunto, pode me procurar no meu e-mail. Rafa?